O magistrado levou em conta que um grupo específico de ex-deputados restituiu dinheiro referente às passagens. O outro foi beneficiado pelo que denominou como ambientação temporal. As passagens na época eram usadas de diversas formas, de acordo com a necessidade de cada parlamentar. O juiz assegurou que a época em que o fato foi praticado não se apresentava como uma conduta criminosa. Era realizada de forma corriqueira, sem que os deputados sequer tentassem escondê-la. Para muitos, era usada como uma estratégia eleitoral, para garantir votos para uma futura reeleição. Atitude comum entre os parlamentares.